Oi, crianças! Tudo em paz com vocês? Amém, né? A tia Maísa está aqui para mais uma correção de atividade referente hoje ao dia 10 de junho de 2020. Tá certo, meus amores? Localizem aí a atividade e vamos começar! Primeiro, leia o poema. Hora do almoço 1. A missão da mãe. Uma colherada, outra colherada. Você não comeu nada? Come, meu amor. Falta só um pouco, só mais um pouquinho. Mamãe fez com carinho. Almoça, por favor. Vai, meu leãozinho. Come só mais essa. Hum, tá bom a beça. Que bicho comilão. Olha o aviãozinho. Abre a portinhola. Anda, não enrola. Come este avião. Copie o substantivo destacado, terminado em ínion, que não está no grau diminutivo. Vocês descobriram qual é a palavrinha? Carinho. Certo? Termina em ínion, mas não está no grau diminutivo. Copie do poema os substantivos destacados que estão no diminutivo. Então, ó. Pouquinho, leãozinho, aviãozinho, portinhola. Repetindo. Pouquinho, leãozinho, aviãozinho e portinhola. Tá certo? Lembrar que ínimo se dá resposta com letra maiúscula. Tá bom, gente? C. Copie do poema os substantivos destacados que estão no grau normal. Pouco e avião. A letra C é pouco e avião. Porque nós estamos trabalhando com os substantivos que estão destacados. Tá certo? Segunda questão. O que é o que é? Adivinhe e escreva as respostas. Dica. Todas as palavras são substantivos usados somente no plural. Então, letra A. Período de descanso da escola. Férias. B. Naipe de baralho. E aqui vocês têm quatro opções que a gente sempre escreve no plural. Aspas, ouros, paus ou espadas. Vocês podem escolher uma delas. Aspas, ouros, paus ou espadas. Tá certo? C. É o mesmo que casamento? Núpsias. Ó, o Czinho curto, tá gente? Núpsias. D. Lentes externas para melhorar a visão, ó. Óculos. E letra E. Palavra que expressa elogio ou cumprimento. Parabéns. Então, meus amores, todos esses substantivos, eles são escritos no plural. Tá certo? Somente no plural. Terceira questão. Reescreva as frases. Vocês vão reescrever passando as palavras destacadas para o plural. Lembra A. Olha, você vai passar para o plural só que está destacado, tá? A vendedora atendeu o freguês. Então, vai ficar. A vendedora atendeu, ó, os freguêses. Tá certo? B. Os alunos fizeram cartazes. Os alunos fizeram, ó, os cartazes. C. Ela comeu pastel na feira. Ela comeu, ó, os pastéis, assim, para o plural, é, na feira. E letra D. E letra D. Aponte o lápis para mim. É uma ordem, né? Então, ó, aponte os lápis para mim. Ponto de exclamação. Certo? Quarta questão. Podemos usar a multiplicação para calcular quantos círculos há em cada figurinha. Escreva uma multiplicação para cada item. Aqui, gente, a gente vai usar aquela ideia de organização retangular. Linhas vezes, né? As colunas ou colunas vezes as linhas. Certo? Então, na letra A, nós temos, por exemplo, três linhas, certo? E cinco colunas. Então, você pode escrever assim. Três vezes cinco igual a quinze, né? Ou então, cinco vezes três igual a quinze. Tá certo? Na letra B, nós temos quatro linhas. Lembrando, linhas é o que está deitadinho. Colunas em pé, tá? Nós temos quatro linhas e cinco colunas. Então, ó, quatro vezes cinco, que é quanto, gente? Vinte. Ou cinco vezes quatro, que é vinte. Letra C, nós temos quatro linhas e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas. Então, quatro vezes oito igual a trinta e dois. Ou oito vezes quatro igual a trinta e dois. Tá certo? Quinto. Faça correspondência conforme o código. Olha aí outras medidas de tempo, né, gente? A, lustro. Lustro é o quê? Período de cinco anos. Lustro ou quinquênio, né? B, século, cem anos. C, decênio, dez anos ou década, né, gente? D, ano civil, trezentos e sessenta e cinco dias. Ano comercial, que é usado na matemática financeira, na contabilidade, trezentos e sessenta dias. E cada mês comercial tem trinta dias, né? E F, milênio, período de mil anos. Então, meus amores, vai ficar E, C, B, F, A, D. Ok? Letras maiúsculas, tá, gente? Porque é o nosso código. Sexto. Entre os anos abaixo, circule os bissextos. Faça os cálculos. Vamos só relembrar. Ano bissexto é o ano que tem trezentos e sessenta e seis dias. Esse dia a mais se encaixa lá em fevereiro, que passa a ter vinte e nove dias. Esse ano, por exemplo, é o ano que é bissexto. Fevereiro teve vinte e nove dias. E como é que eu faço para saber se o ano é bissexto ou não? Ó, meus amores, a regra diz assim. Se o ano não terminar em zero, zero, você vai dividir ele por quatro. E se terminar em zero, zero, você vai dividir por quatrocentos. Ok? Se a divisão não é exata, o ano é bissexto. Agora, se a divisão não é exata, o ano não é bissexto. Tá bom? Então, vamos começar a calcular para a gente descobrir quais são bissextos. O ano, oitocentos e cinquenta e dois. Vamos lá, vamos dividir. Oitocentos e cinquenta e dois. Ó, como termina em cinco, dois, não é zero, zero. Vamos dividir por quatro. Oito dividido por quatro, dois. Dois vezes quatro, oito. Oito menos oito, nada. Desce o cinco. Cinco dividido por quatro, um. Um vezes quatro, quatro. Cinco menos quatro, um. Desce o dois. Doze dividido por quatro, três. Três vezes quatro, doze. Doze, menos doze, nada. Opa! A divisão tem o quê? Exata. Então, meus amores, circulem a letra A. Ele é um ano bissexto. Tá certo? B. Mil quinhentos e noventa e oito. Ó, noventa e oito, final. Então, vamos dividir por quatro. Quinze dividido por quatro, três. Três vezes quatro, doze. E sobra três. Desce o nove. Trinta e nove por quatro. Quanto? Nove. Nove vezes quatro, trinta e seis. E sobra três. Desce o oito. Trinta e oito dividido por quatro, nove. Nove vezes quatro, trinta e seis. E sobra dois. Opa! Sobrou o resto. Então, esse ano aí não é bissexto. Agora, C. Mil oitocentos e cinquenta e seis. Vamos lá, gente. Ó, conta aqui em cinco e seis. Então, divide por quatro. Dezoito por quatro. Quanto? Quatro. Quatro vezes quatro. Dezesseis. E sobra dois. Vinte e cinco por quatro. Seis. Seis vezes quatro. Vinte e quatro. E sobra um. Desce o seis. Dezesseis por quatro. Quatro. Quatro vezes quatro. Dezesseis. E sobra nada. Opa, gente! Nossa divisão deu exata. Então, mil oitocentos e cinquenta e seis. É um ano bissexto. Certo? E mil e novecentos. Opa! Termina em quê? Zero, zero. A regra diz que quando terminar em zero, você tem que dividir por quatrocentos. Só lembrando, não é a professora que quer não. É a regra matemática. Nós temos que segui-la, tá bom? Então, mil e novecentos dividido por quatrocentos, pessoal, dá quatro. Porque quatro vezes quatrocentos é mil e seiscentos. Então, vai sobrar trezentos. Opa! Se sobra o resto, não é um ano bissexto. Tá bem? Vamos agora para a sétima questão. Deixa a professora pagar. Vamos lá? Sétima questão. Complete corretamente. A semana tem sete dias. É o primeiro dia da semana. Domingo. Tem gente que acha que é segunda. Não, meus amores. É o domingo. É o sétimo dia da semana. Sábado. Sábado é o último dia da semana. Ó, letras maiúsculas, tá, gente? Domingo. Um ano tem doze meses. A tia vai continuar a ver aqui, ó. É o primeiro mês do ano? Janeiro. Levinha, levinha maiúscula. Próximo. É o sexto mês do ano. Você conta, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho. O mês em que nós estamos, né, pessoal? Junho. O último mês do ano é dezembro. Olha que fácil, tá aqui achando. Pronto. E o oitavo? O oitavo é para resolver as expressões numéricas. Deixa a professora colocar no quadro. Vamos lembrando as regrinhas, gente? Primeiro, a gente resolve multiplicações e divisões na ordem que aparece. E depois, adições e subtrações na ordem que aparece. Agora, se tiver sinais de associação, primeiro, parênteses, segundo, colchetes e terceiro, chaves, tá certo? É só seguir a ordem que dá tudo certo. Então, aqui na letra A, nós temos parênteses, na verdade. Só que nós temos uma multiplicação e uma subtração. O que é que nós precisamos resolver primeiro? A multiplicação. Gente, eu vou pedir para vocês que eu observei na atividade avaliativa. Tem crianças que resolvem tudo de uma vez o que está dentro de um parênteses. Não faça isso, gente. Porque, primeiro, você tem grande chance de errar, fazendo tudo ao mesmo tempo. E, segundo, existem as etapas para serem resolvidas. Exatamente para que a gente não se interca, a gente não erre. Então, por favor, façam com calma, tá certo? E outra coisa, se eu vou resolver só isso, eu tenho que repetir tudo do mesmo jeitinho, tá bom? Vamos ter mais atenção, viu? Então, 3 mais 10, dividido por, abre o colchete. 8 dividido por, abre parênteses, porque aí vai ficar a subtração. 3 vezes 5, 15, menos 11. Fecha aqui, ó, e fecha parênteses, e fecha o colchete. E agora? Agora sim, eu vou eliminar essas parênteses. Então, ó, 3 mais 10, dividido por, abre o colchete. 8 dividido. 15 menos 11, 4. Fecha o colchete, é igual. E agora? Agora sim, eu vou eliminar esses colchetes. Então, ó, 3 mais 10, dividido por 8, dividido por 4, 2. É igual. Esse sinal de igual, a gente, significa que a expressão continua. Então, eu tenho uma adição e uma divisão. O que é que eu faço primeiro? A divisão. Então, ó, 3 mais 10, dividido por 2, 5. 3 mais 5, 8. Então, minha expressão numérica deu 8, ó, tá certo? Por favor, tenha uma atenção, tá bom? Na hora de resolver essas expressões. Nada de pressa, resolvam por etapas. Igual tem no nosso livro, igual a Tia Maísa resolve aqui com vocês, tá bom? E cuidado nas pontinhas. Próximo, 54, dividido por 6, mais 9 vezes 3, menos 2, mais 6. Olha, gente, aqui nós temos as quatro operações. Divisão, adição, multiplicação, subtração e outra adição, não é verdade? A regra diz que primeiro devemos resolver as multiplicações e divisões na ordem que aparecem. Bem, como elas estão separadinhas, ó, eu posso já resolver as duas em sequência. Ou então, resolvo uma, repito tudo para resolver a outra, tá certo? Aqui, ó, 54 dividido por 6 é quanto, gente? 9 mais, ó, aqui eu já posso resolver. 9 vezes 3, 27. Aí, ó, menos 2, mais 6 é igual. E agora? Agora eu vou resolver a regra de ir da esquerda para a direita, na ordem que aparece. Então, ó, 9 mais 27, 36, menos 2, mais 6 é igual. 36 menos 2, 34, mais 6 é igual. 34 mais 6, 40. Olha que fácil, né, gente? Agora tem que seguir a ordem, tá? Vamos agora para a 9ª questão. Responda e estude a tabulada de 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. A tia vai continuar aqui. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 8, 32. Tá certo? E vamos para a 10ª questão. Resolva os problemas com atenção. Vamos lá. Capricho e atenção. São as metas de um campeão, de uma campeã. Então, vamos caprichar. Primeiro probleminha. Um ônibus leva 43 passageiros por viagem. Quantas viagens serão necessárias para levar 1.376 passageiros? Aí é o total. Só que em cada viagem, certo? O ônibus só leva 43 passageiros. Então, nós vamos dividir para ver quantas viagens serão necessárias, né, gente? Então, nós vamos pegar 1.376 dividido por 43. Então, ó, 137 dividido por 43. Vamos fazer aquelas pontinhas auxiliares? Por exemplo, se eu pegar o 43 e multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Dá 129. Se eu pôr por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16 mais 1, 17. Já passa, né, gente? Então, é por 3. 3 vezes 43, 129. Vamos lá, pedir emprestado aqui ao 13. Cuidado com as subtrações, viu? 17 menos 9, 8. 2 menos 2, nada. 1 menos 1, nada. Sobrou o 8. E agora, eu vou descer o 6. 86. Por 3, dá 129, né, gente? Deixa eu ver 43 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Opa! Dá exatamente 86. Então, a resposta, ó. Quantas viagens serão necessárias para levar 1.376 passageiros? Então, você rola. Serão necessárias... 32 viagens. Olha, a tia Marisa, eu queria também fazer uma observação aqui com você. Primeira coisa. Eu notei que alguns erraram nessa atividade ataliativa, gente. Porque estão pegando números com algarismos trocados no enunciado. Tipo, 1.376. Um exemplo. Aí, tia um colocando 1.367. Opa, gente, já é outro número. Vocês têm que ter muita atenção com o número que vocês vão pegar no problema. Então, teve gente que errou. Por quê? Porque pegou um número com algarismos trocados. Falta de atenção, gente. Outra coisa. Também, detectei erros na subtração, gente. Tem gente, ó, que pede prestado e não desconta. Tá, esses números que a gente põe em cima, gente, é importante para você não se perder na continha. E outra, não procura. E até o final, pediu em prestado, não. Faça com calma, por etapa, como a tia Marisa faz. Por exemplo, se você tem aqui, ó, 271 menos, vamos supor, 198. Ó, um exemplo. 1 menos 8. 1 tira 8. Então, eu vou pedir uma dezena ao 7. Aqui fica 6 e aqui fica 11. Por enquanto, eu não vou me importar com essa subtração aqui, não. Eu estou aqui, na casa da unidade. Então, ó, 11 menos 8, 3. Ok? Agora sim, eu vou para cá. 6 não tira 9. Eu vou pedir uma dezena a 2. Aqui fica 1. Aqui fica 16. Aí, 16 menos 9, 7. 1 menos 1, nada. Ó, como tudo dá certo. Agora, se você for saindo e teve gente que pediu emprestado, onde nem precisava. Tá certo? Então, não façam isso. Segue essa dica que a tia Marisa está dando. Faça devagarzinho, por etapas. Vem? Vamos para a letra B. Aliás, para o segundo problema, né? Mamãe comprou 94 cartelas com 154 botões em cada uma. Quantos botões mamãe comprou? Tá fácil, né, gente? Uma cartela tem 154 botões. Mas são quantas? 94 cartelas. Então, vamos multiplicar. 154 vezes 94. Vamos lá? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, mais 1. 21, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Uma casa vazia. Vamos multiplicar pelo 9. A tia Marisa vai apagar as reservas para não confundir. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 5, 45, mais 3, 48, vai 4. 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. Vamos somar. 6, 1 mais 6, 7. 6 mais 8, 14, vai 1. 1 mais 3, 4 e desce 1. 1, 2, 3, pontinho, 14.476. Então, quantos botões mamãe comprou? Aí você coloca. Mamãe comprou 14.476 botões. Ok? E agora, o terceiro e o último probleminha. Vamos lá? Numa divisão, o dividendo é 1987 e o divisor é 15. Qual é o quociente? E o resto? Ah, meus amores, é só o quê? Fazermos a divisão. Então, 1987 dividido por 15. Vamos lá. 19 dividido por 15, 1. 1 vezes 15, 15. 19 menos 15, 9 menos 5, 4. 1 menos 1, nada. Desce o 8. 48 dividido por 15. Ó, vamos fazer cálculo, posso criar? 15 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Opa! Mas aqui é 48. Vamos tentar com 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Descobrimos, né, gente? É 3. 3 vezes 15, 45. E sobra 3. Desce o 7. 37 dividido por 15. Ó, gente, tá aqui. É 2. 2 vezes 15, 30. Porque por 3 já é 45, né? E sobra 7. Então, qual é o quociente e o resto? Vocês escrevam aí. O quociente, que é o resultado da divisão, é 132. E o resto é 7. Pronto, simples assim, né, gente? Olha, meus amores, continuem fazendo as atividades, tá bom? No capricho, tá certo? A tia Maísa vai encerrando por aqui. Um super beijo pra vocês, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!